Oi galera, tudo bem? Olha, eu tenho um recebido aqui. Tá da onde? Jequiti. Olha o Jabá. É Jabá mesmo, galera. Porque a minha prima Tati, ela é de... Gente, regional, né? Do sul de Minas. Ela pega a região de Boas Alegres e tal. E aí, gente, estamos recebendo aqui o cheiroso. Olha, maiores informações, vou deixar aí no box. No box pra você. O Zap dela, o Instagram dela, você vai gostar de seguir ela porque ela é chique, ela é joinha. Xim, deixa eu ver aqui. Cinco sabonetes de 90 gramas. Cada um de uma fragrância. Olha, eles vêm assim, embaladinho. Belezinha, um de cada cor. Olha. Ai, que delícia. Meu Deus, isso aqui é maravilhoso, esse rosinha. Todos são maravilhosos. Então, vem um lilás, um branco, um rosa. tá vendo? Olha. Show, né, gente? Gostei demais. E você passa a seguir minha prima lá aí no Instagram dela porque ela vai tratar vocês muito bem porque ela é joinha. Essa prima, tira o chapéu dela porque ela é joinha. A Tati. Tati Bueno, uma graça. Agora eu vou mostrar mais um estranho aqui. Ó. Gente, isso aqui eu tenho de algodão. Olha isso aqui. Óleo de amêndoa. Gente, veio travadinho aqui. Caralho, validade de dezembro de 2023. Vou abrir por aqui. Meu Deus, é bom demais. Isso aqui dura horrores. Ele é muito gostoso. Olha. Gente, amei. Tati, Tati, você é demais, viu? Ai, você é demais, gente. Vamos ver o decorrer daqui desse vídeo. Chateada porque a gente gravou junto lá e deu bug no no meu celular. Até tô com o mesmo look aqui, ó. Caseiro. Porque eu tava fazendo um vídeo de comprensa pra vocês que eu comprei coisa pro lar. Comprei pro lar. Você vê que eu comprei que bacana. Precisava, viu, amiga? Precisava mesmo. Gente, que delícia. Bom, bem, Miquel, Spiripaz, Tals. Ó. Muito, muito, muito bom. Esse aqui é feminino. Aí teve também pro Vini, mas o Vini você vai ver lá no canal dele, que é Vini VGA. Teve esse aqui o Aire. Sabe o que eu gosto de pivô de pequeno? Sempre gostei. São 25 ml. Porque daí não oxida, não dura muito e você não enjoa, não fica velho. Não é? Eu acho isso muito legal. Ah, adorei. Só 25 ml. Deixa eu ver esse daqui. Também. Eu tenho mais um daquele ali. Da outra vez que eu recebi dela. Mas são muito gostosos. Muito. Ah, ele recebeu agora esse daqui, né? Acho que esse aqui que é lançamento, mas ela falou que esse aqui também é. Eu não sei. do Fábio Júnior Baixo de Coração. GQ. 25 ml. Desodorante coluna masculino. Esse aqui também é desodorante coluna masculino. E esse aqui também é desodorante coluna masculino. Feminino. Vamos ver aqui como é que ele é. Nossa, que belezinha, gente. Olha. Deve ser pampabu, porque ele usa do safadinho, que é lá do Wesley, lá e tal. Ele adora. Tem um cheiro muito bom. Daqui a pouco eu volto. Gostou, amiga? Eu amei. Prima, daqui a pouco a gente volta aí. Bom, meninas, eu tenho deixado assim. A mesa já posta. Bem simples. Tá? Ali estão os jogos americanos que eu tô trocando. E vou trocar com meus paninhos. Olha, tô gostando, viu? Eu chego esses daqui pra mim, da Simone Arts. Tem vídeo aí no canal. Então, eu vou guardar. Esse daqui eu vou guardar. Esse daqui eu vou guardar. Esse daqui eu vou guardar. É o da Minnie. Muito lindo, gente. Muito lindo. Ah, esse daqui eu tirei da lei da parede porque eu não quero esse tom mais na cozinha. Então, não sei o que que eu vou fazer, não. E esse aqui, provavelmente, também não sei ainda, não. Ah, louca. Então, vou colocar. Ai, gente, é muito lindo esse paninho. Não sei, eu vou colocar. Esse daqui lá no fogão. Tá escuro, né, amiga? Nossa, eles são enormes. Nossa. Eu quase não uso a boca de trás do fogão e vocês. Muito raro. Olha lá. Né? Aí, esse daqui, amiga sua louca. Deixa ele aqui um pouquinho. Esse paninho aqui, ó. Não sei. Oh, meu Deus do céu. Eu não sei. Vou colocar aqui, eu acho. Uh! Vou deixar ele aqui um pouquinho. Ai, gente, ele é muito lindo. Pra eu cobrir aqui. Porque enquanto eu varro, né, galera? Levanta uma coelhinha. Você vê que eu não tô usando muito aspirador. Tem vez que ah, enjoa. Né? E aí, galera? Deixa eu arrumar aqui o maceto. A cozinha tem ficado assim, ó. Agora, esse daqui vou pôr aqui que ele é fio pudim, ó. Pra enxugar a mão. Tá? Então, tudo nessa vibe aí. Ficou tortinho, porque esse daqui não entra ali, ó. Né? Aí, só tem esse daí de rose gold. Eu não gosto mais. É que ele tá aqui pra preencher enquanto eu não compro mais umas duas peças dessa daqui. Nossa, eu tô apaixonada nessas peças aí. Então, eu vou deixar assim. Aqui, eu deixei assim. Tá? Ali do cotínio do mesmo jeitinho. As panelinhas ali e tal, os aqui assim. Tá escuro, amiga? Olha, vamos resolver isso agora. Aí, ó. Tá mais ou menos assim. Mas, eu quero trocar aquele quadrinho dali pra lá. peraí. Aí, tirei esse daqui. Galera. Tá bom? E vou colocar esse daqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver se dá certinho aqui. Miga, sua louca. Peraí, que eu tô fazendo aqui sozinha. Consegui, amiga, ó. Só que, eu ainda tenho que achar um preto que eu tenho escrito café. não é cantinho do café, não é. Não tô nem aí pra essas coisas. Entendeu? Eu não me importo. Tá? Agora, esse daqui, amiga, menina, sua louca. Eu não sei onde eu vou colocar. Eu não sei. Então, achei um lugar aqui, ó, pra colocar mais jogos americanos, ó. Pra ficar fácil acesso. Ai, não sei o que eu vou fazer com esse daqui, não. Mas eu vou procurar o café ali e a gente coloca lá. Bom, na verdade, eu vou colocar esse daqui, ó. Tá? Esse fofinho aqui. Mas acho que eu vou colocar aqui os pretos aqui e subir aquele dali ali. Eu vou distribuir aqui. Ai, que me ficou fofo, né, gente? Eu estou em love. Tá gostando, amiga? Tá cafona? Tá brega? Tá bonito? Tá chique? Tá cafona? Deixe seu comentário. Mas é o seguinte, eu estou fazendo aqui, ó, que é no tecão caçar com gato, tá vendo, ó? Se você tem esse tipo de dispenser, de botar aqui o... Como que fala? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. detergente? Detergente? E a bucha fica aqui? Eu prefiro então deixar aqui escorrendo, tá vendo? Fiz um monte de furo aqui grandão. Tá vendo? Agora eu vou lavar direitinho pra encher com detergente. Outra coisa. Eu fui ver pra comprar, né? Eu vou trocar minha torneira. Eu fui ver pra comprar, só que daí vai ficar... É muito curta essa curva dessa torneira aqui. Essa pisa sabe que é muito bem que quem me acompanha aí nos vídeos de diário de obra sabe que não era que eu queria. Ia ser uma outra. Enfim, isso é outro caso. Então eu peguei o prego aqui. Peguei aqui, ó. Olha, de esquenteiro no fogo fiz os furos aqui, ó. Agora show. Já tinha feito três, aí tava pouco. Aí agora eu vou... Eu fui pra comprar, né? No caso, agora não. Eu fui pra comprar aqui no caso pra colocar aqui. É muito curto. Eu acho que pra juntar mais bactérias vai ter mais acessórios aqui. Então, não vai rolar. Agora eu vou lavar, vou encher aqui com o meu... Patrocina, não, ele lembra de nós aqui, ó. A gente só ama esse, viu, IP? Então, voltando aqui. Já vou limpar aqui e é isso. Meninas e meninos, hoje eu vou colocar meu tap... Gente, em love, né? Tá mó modinha, né? Tinha também com fundo azul e marrom, mas eu quis com esse cinza aqui. Mas isso aqui, ó, tá vendo? Combina. E eu vou... Não sei se eu vou guardar minhas almofadas ou se eu vou encher, ó. Achei aqui, ó. Acho que eu vou encher, né, meninas? Fica bom também. Acho que eu vou encher. Aqui tem outra. Outra que eu vou tirar. Aí eu coloco ali na capa. O que vocês acham? Tá bonitinho. O cobertor azul que não combinou com nada, eu coloquei aqui embaixo. Ou... Vou deixar só assim, ó. Peraí. Só assim, ó. Bem minimalista. É, vou guardar. Vou guardar essa capa aqui. Não vou pôr, não. Eu vou voltar essas almofadas aqui lá pra sala com essa capa cru. Ou eu deixo aqui com tudo cru também. Né? É isso. Eu já passei o mope aqui no chão. Vou esperar secar pra eu colocar minha passadeira. Ela mede... Deixa eu ver. Ela não tem etiqueta, mas acho que era 80. Ai, não sei. Só sei que, gente, o tapete da sala eu coloquei no quarto do Vini. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que esperar secar. Bom, vai ficar muito bom. Depois eu quero colocar no inverno um tapete aqui, ó. Que vai tudo aqui, ó. Tudo aqui. Esse tapetinho tá na beira da minha cama. Eu vou deixar ele aqui mesmo. Eu combinei com o Vini e a gente dá uma segurada lá, limpeza aí. Bom, vou fazer uma transformação no meu closet e vou mostrar tudo pra vocês. O que que eu vou fazer lá? Vou dar uma mexidinha lá. Tá? Vou esperar secar aqui que eu passei o mope. Não pode nem ficar pisando, né, louca? E eu que ainda tenho que passar também um rodo com pano embaixo da cama porque o mope não entra. Porque a minha cama é cama baúta, vendo? Então, ... Obrigado.